E aí, prontos para mais uma aula? Eu sou a professora Stephanie, aqui morrendo saudade de tu! E vamos então aprender a interpretar texto? Simbora! Hoje vamos falar sobre a variação linguística. Sabemos que aqui no Brasil, nós aí brasileiros, somos muito ricos em nossa língua, o que acaba ferrando a galera que quer aprender o nosso português, porque nós temos essa variação, né? Aqui numa região fala-se de um jeito, a mesma, dá-se nome para o mesmo objeto, e na outra também, a gente tem essa mudança toda, essa bagunça toda, que é a nossa riqueza, né? Ah, que cuti cuti maravilha! Então bora lá, que eu trouxe aqui três palavrões muito loucos para você aprender aqui, nós vamos esmiuçando juntos e compreendendo. Bora! Agora, diatópica, que é também conhecida como regional, essa variação. Outra variação, diastrática, conhecida como social, e aqui nós temos a diafásica, conhecida também como contextual. Simbora! Simbora! O que que vai ser então essa bendita diatópica regional? Bom, vai se referir à diversidade de modo da fala em diferentes regiões. Temos aqui o exemplo de mandioca. Mandioca, para alguns, pode ser macaxeira ou aipim, dependendo da região que você esteja. Olha que coisa linda! E, claro que isso então, nós vamos ter variação em três campos. Semântico, que vem aí dos significados dessas palavras, desses vocábulos. Sintaxe, que vem a ser a ordem dessas palavras, a colocação delas, esse conjunto de vocabulário. E fonética, que vai estar relacionada então aos sons, à pronúncia dessas palavras. Então, no campo semântico de significado, tu já viu que mandioca pode ser macaxeira para uns e aipim para outros. Mesma coisa, lá tem o lance do pão, lá que para alguns é cacetinho. Então, variando aí de cada região do Brasil, a gente tem essas mudanças. E na sintaxe, a gente tem lá, ó, é não, não é. Dizendo a mesma coisa, de diferentes formas. Não é, é não. É você, é tu. Então, cada região tem esse lance. E o lance também da fonética. Como assim? Dos sons. Eu coloquei porta, para lembrar vocês a porta. Tem região que fala porta, porteira, portão. Tem outra que fala porta, porteira, portão. Outra, porta, porteira, portão, pastel. Tem todo esse lance aí que vai ser muito variante nos sons, na pronúncia da nossa fala. E aqui, com a nossa querida diastrática, que vamos ter variações aí de como se fala, dependendo então do campo social. Ou seja, dos grupos a que essas pessoas vão pertencendo. Então, eu tenho aqui a linguagem médica, que muitas vezes, tá, já é um sacrifício tu entender a letra, a caligrafia de um médico, muitas vezes. E também é difícil entender a sua linguagem, porque eles vão ter linguagens clínicas ali, bem específicas. Então, a gente vai chamar de diastrática aí. Bom, surfistas também, né? Eu não sei muito bem as gírias de surfistas, mas tem muito lance de gírias de surfistas. Os idosos, lá você tá conversando com teu avô, por exemplo. Aí ele fala, nossa, tua avó era um pão. Tu imagina um pão, um pão, um pão de comer. E pra eles, o pão é o que hoje a galerinha chama de crush, talvez, né? Crush, aquela ideia da, a mina que tu curte, ou o carinha que tu curte, mas que não te dá muita bola, aquela situação. Então, os períodos também, eles vão se alternando. A partir aí, dos grupos sociais. Né? Opa, pro, opa, pro eu falava com as crianças, então eu teria que adequar ali pra aquele grupo de pessoas no qual eu estava me inserindo, que no caso não há mais crianças e sim adultos. Bom, e aqui o que é essa bendita diafásica? Que também é conhecida como contextual. O próprio nome já diz, vai se alterar a partir do contexto. Ah, como assim? Tá, aqui alterou a partir do grupo social. Então, aqui, mesmo que eu, Stephanie, adulta, esteja um outro grupo de adultos também, eu vou ter que ter uma alteração em relação ao meu contexto, tanto na escrita, quanto na fala. Olha lá, temos informal, que também é conhecido como coloquial, e formal, conhecido como culto. O que que vem a ser esse bendito informal coloquial? É aquela linguagem pá, que tu fala com as suas mãos, bate-papo de boaça. É, não tem muito de ter que falar sobre coisas um pouco mais cultas. Aquele papo que tu pega, desabotou aí o short, a bermuda, a calça que tá apertando o bucho, arranca o sapato que tá machucando o dedo. E conversa de boaça. Esse é o coloquial. E o formal, é claro que nós vamos ter que ter um pouco mais de formalidades, cuidado com as palavras, para que todos possam entender. E a linguagem formal, você vai utilizar em uma dissertação, muitas vezes num texto jornalístico, muitas vezes apresentando aí, fazendo alguma palestra em algum local, enfim. Isso tudo vai variar do contexto. Mas bora então, pra gente poder assimilar tudo isso que acabamos de ver? Como, como, como? Exercícios. Simbora! Então, vamos lá no exercício. Lembrando sempre que a gente começa por onde, por onde, por onde? Pelos enunciados. Ah lá, enunciado. Ih, já vi um exceto ali. Bom, gente, muito cuidado com esses benditos excetos. Nem sempre eles colocam os excetos na letra maiúscula aí, em caixa alta. Então, sempre que tu vê um excesso, um exceto, tu sublinha, tu rabisca, tu cospe na folha, tu faz qualquer coisa pra destacar essa bendita palavra exceto. Simbora! Sobre o fragmento do texto de Marcos Banho, porque eu fui atrás da pronúncia desse carinha, Marcos Banho, podemos inferir, exceto... Pô, tem que encontrar, então, o que não condiz com o texto. Bora lá ver o texto do carinha. Eita! Vamos lá. Contudo, a divergência está no fato de existirem pessoas que possuem um grau de escolaridade mais elevado e com um poder aquisitivo maior que consideram um determinado modo de falar como o correto. Não levando em consideração as variações que ocorrem na língua. Porém, o senso linguístico diz que não há variação superior a outra. Não há variação superior a outra. E isso acontece pelo fato de, no Brasil, o português ser a língua da imensa maioria da população. Não implica, automaticamente, que esse português seja um bloco compacto, coeso e homogêneo. Então, vamos para o enunciado lá. O que não condiz, então, com aquele texto que a gente acabou de ver. A língua deve ser preservada e utilizada como um instrumento de opressão... Opa! A língua deve ser preservada e utilizada como um instrumento de opressão... Ih, já encontramos o que não condiz, gente. A língua nunca foi aí trazida como ideia de um instrumento de opressão. Não é para a gente dizer quem sabe mais ou quem sabe menos, pelo amor de Deus. E também não é isso que o texto do Marcos Banho está falando. Que não há uma língua superior a outra. É isso que ele está dizendo. Já encontramos, então, a errada. Vamos ver aqui, então. Ah, já a letra A, bonitinha. A B, as variações linguísticas são próprias da língua e estão alicerçadas nas diversas intenções comunicacionais. Lindo! A variedade linguística é um importante elemento de inclusão, além de instrumento de afirmação da identidade de alguns... E além de um instrumento de afirmação da identidade de alguns grupos sociais, que nós acabamos de ver que há essa variação. D, o aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao ensino de regras. Que também ali está incluso naquele texto. E é, segundo Banho, não podemos afirmar que exista um tipo de variante que possa ser considerada superior a outra. Isso aí, é isso que o cara falou lá o tempo todo. Já que todas possuem funções dentro de um determinado grupo social. Se embora para a próxima, se embora lá para o anunciado. E aí, tá focado, tá prestando atenção? Você tá pausando, então, os vídeos para poder resolver. Olha lá, hein? Eu tô de olho, tô vendo aí, ó. Você tá mesmo resolvendo. Eu não tô aqui só de olho na minha resposta. Pelo amor de Deus. Tenta resolver, cara. E depois que terminar também a aula, busque mais exercícios que se relacionem, então, com essas variedades aí, linguísticas que eu acabei de trazer. Essas variações que eu acabei de trazer. Sim, bora para o último exercício e muita atenção. Bora para o enunciado. Gente, presta bastante atenção que essa questão aqui, eu não vou precisar ficar manézão no texto. Porque a própria questão, nas alternativas, já está dando o que eu preciso analisar. Então, eu não vou ter que voltar para lá. Presta muita atenção nisso, bicho. Não vai ter, então, não vai precisar de nadinha do texto. Porque o fragmento analisado já está em cada uma das alternativas. Esse é o tipo de questão que dá vontade de bater, dá vontade de xingar, de rasgar, de sair correndo, de chorar, de cantar, sei lá, let it go. Porque, pelo amor de Deus, é muita sacanagem uma questão como essa. Você vai ver, atenção, querido. Olha lá. Eu tenho que procurar aqui. No texto, é resultado de uma mesma regra, de uma mesma regra de aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia. A letra A. Atenção. No texto, é resultado de uma mesma regra A. Pronúncia das palavras vorta e veve. Você percebe que aqui no lance da pronúncia está tendo a mesma regra de vorta e veve. Ai, Fih, Stéphra, eu estou boiando. Calma que vai aparecer. Pronúncia das palavras talvez e sorto. Bicho, olha isso. Talvez e sorto. A pessoa trocou aqui o R pelo L, certo? Seria talvez e solto. Ó, essa questão só cobrou o lance da percepção, bicho. Era pra tu ler e prestar atenção. Bicho, dá vontade de dar um chapuletado, é de tacar fogo nisso aqui, pelo amor de Deus. É a letra B. Exatamente. Olha lá, o talvez pelo sorto. Pronúncia das palavras. Exatamente a mesma regra. Que aqui seria talvez e solto. Bom, eu espero que tu tenha aí compreendido esse lance de variação. E eu te aguardo na próxima aula. Tu estuda, tu corre atrás, que eu sei que você vai passar. Se embora. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti